Bom dia para todas as pessoas aqui presentes. Então, vamos começar. Convido, primeiro, queria agradecer a presença de todos e todas vocês. E vou chamar para compor a mesa João Carrilho, presidente da Fundação CECERJ. Gerson Oliveira, vice-presidente da Educação Superior à Distância, da Fundação CECERJ. Edgar Leite, subsecretário do Estado da Pasta de Ciência e Tecnologia. Chamo também para a mesa Gustavo Diniz, representando tutores e tutoras. E Bruno Messias, representando os estudantes da Educação à Distância. Bom dia. Declaro abertos os trabalhos da primeira audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia da LERJ, conforme edital publicado no Diário Oficial ontem, dia 14 de março do corrente ano e disponibilizado no grupo do WhatsApp da Comissão. Essa reunião está sendo realizada em formato híbrido. Os senhores e senhoras deputados e deputadas, além de presencialmente, podem acompanhar também, através da plataforma Zoom, de videoconferências. E a pauta dessa reunião é Educação à Distância e a Contribuição do CECERJ para a Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Situação atual e perspectivas futuras. Eu estou registrando aqui a presença dos membros dessa comissão presencial, o deputado Tange. A deputada Dani Balbo já mandou mensagem falando que está chegando. E aqui se encontram comigo, João Carrilho, presidente da Fundação, Gerson, vice-presidente da Educação Superior à Distância da Fundação CECERJ, Edgar Leite, subsecretário do Estado, e mais o Gustavo, como anunciei, representando tutores e tutoras, e o Bruno Messias, representando os estudantes. Registro também a presença da deputada Zeidã, aqui conosco. E, continuando, eu queria colocar que mês passado eu recebi no meu gabinete um conjunto de demandas que foram apresentadas por tutores e tutores do CEDERJ. E foram colocadas problemáticas envolvendo o valor das bolsas e a defasagem que havia, pois estavam sem reajustes há mais de dez anos, dentre outras questões que serão tratadas aqui. Eu quero reforçar aqui, perante os senhores e as senhoras, o meu compromisso com a construção dos caminhos que serão construídos aqui hoje. Como professora, e como professora que fui também durante a pandemia, tudo que toca o tema da educação, educação à distância, é muito sensível para mim e me move demais. Então, comigo, eu quero que vocês contem comigo e com o meu mandato para acompanhar todos os dobramentos que faremos aqui hoje. E, como presidente da Comissão da Ciência e da Tecnologia, eu busquei, junto aos meus pares, construir esse espaço aqui de debate que estamos tendo hoje. E, com a anuência do deputado Tande, da deputada Dani Balbe, a comissão aprovou rapidamente essa iniciativa e aqui estamos. Eu quero agradecer imensamente a presença de todas as pessoas aqui presentes, que a gente possa fazer um debate qualificado e que a gente consiga pavimentar caminhos saudáveis para ciência e tecnologia em nosso estado. Eu queria também falar para vocês como será, mais ou menos, a nossa ordem aqui de fala. Eu vou passar a palavra agora para fazer uma breve saudação para o deputado Tande e assim que a deputada Dani Balbe chegar. E depois eu passarei a palavra para os convidados e convidadas, que terão cinco minutos para falar com uma tolerância de dois minutos. E depois passo a palavra para os participantes, que terão três minutos para falar. E depois a gente volta para a mesa, para as considerações finais. Ok? Então, passo a palavra para o deputado Tande. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Zaidan, presidente João, vice-presidente Gerson. Queria cumprimentar todos os funcionários presentes na figura da minha amiga Neia, Conterrânea, lá de Resende, dizer da minha alegria de estar podendo participar dessa iniciativa da presidente Helica, essa audiência, sobre um órgão tão importante para o desenvolvimento da educação do nosso estado. Eu tive a oportunidade de participar da discussão do plano de cargos e carreiras do CCERG em 2013, 2014. Um plano que, apesar das... Por conta das dificuldades que o estado do Rio viveu nos anos subsequentes, eu acho que até hoje ele ainda não foi implementado, não sei se parcialmente ou em sua totalidade. Essa é uma oportunidade para mim também, presidente, de me informar mais a fundo sobre a situação da fundação hoje. Dizer que a gente percebe, presidente João, na equipe que está com ele, um esforço muito grande de desenvolvimento da fundação. Então, a fundação tem um papel fundamental, não só na educação, mas na popularização da ciência no nosso estado. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje podendo participar com vocês. Obrigado. Obrigada, deputado. Passo, então, a palavra agora para o presidente da fundação CCERG, João Carrilho. Excelentíssima senhora presidente da comissão, deputada Erika Taquimoto, deputada Dani Balbi, ainda não está presente, deputado Tandie Vieira, deputada Zeydan, Gustavo, representante dos tutores, e o Bruno Messias, representante dos alunos, a todos os nossos servidores, tutores e alunos presentes, convidados, meu muito bom dia. Dizer, deputada, da satisfação e da felicidade de uma das primeiras reuniões da comissão de ciência e tecnologia desse mandato, falar sobre CCERG e com a intenção muito clara de auxiliar no crescimento da fundação. Isso ficou muito claro desde o início, na pauta, nas sugestões e na forma como a comissão abordou o CCERG. Nós sabemos das dificuldades que nós já vivemos, sabemos do momento de crescimento que pleiteamos para o futuro. Nós estamos em uma gestão que tem toda a intenção de democratizar ainda mais o acesso, tanto do CDERG quanto do SEJA, para a maioria de municípios do Estado, e essa é uma das nossas missões. Sabemos das dificuldades estruturais que alguns polos nossos, ao decorrer dos anos, vêm sofrendo, tanto que, de pronto, já começamos obras de manutenção e vistoria em vários polos, com a presença, inclusive, dos alunos, com a presença dos nossos servidores, para demonstrar a nossa intenção, realmente, que é estruturar melhor a fundação. Deputado, eu costumo dizer que eu estou de passagem, então a minha relação com os servidores é muito próxima, e nossa gestão está ali para potencializar o máximo da fundação, para que ela possa atingir o máximo do seu potencial e alcançar o povo do nosso Estado. Então, a todos vocês, mais uma vez, meu muito bom dia, e dizer que a fundação está de portas abertas para cada um, e deixar, deputado, pedir a sua autorização, para que, de repente, antes da fala do nosso vice-presidente, nós trouxemos uma breve explanação sobre o que é a fundação, que mostra ali os produtos, é um vídeo rápido, se a senhora, sem permitir, se a vossa excelência, sem permitir, o vídeo já está pronto ali, a gente poderia passar para que as pessoas possam acompanhar. Ok, permissão concedida. Obrigada. Pedir desculpas, deputado, a gente está sem áudio? Vamos tentar consertar ali. Tá, a gente tenta passar depois da fala do vice-presidente. Então, passa a palavra agora para Gerson Oliveira, que é vice-presidente da Educação Superior à Distância da Fundação CESERG. O senhor dispõe de cinco minutos e uma tolerância de dois minutos. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a presidente da comissão, a deputada Élica, o deputado Tandi, a deputada Dani Balbo, que ainda está ausente, a deputada Zaidan, todos os nossos diretores da fundação, que vieram com a maior presteza, o nosso representante Bruno, dos alunos, que estamos tendo um diálogo muito avançado e positivo, e o professor Gustavo, representante dos tutores. Faço aqui as minhas palavras do nosso presidente, gostaria de saudar a todos, e dizer que estamos de portas abertas. Eu fiz uma prévia com a chefia de gabinete da deputada, deixando a fundação de portas abertas para diálogos, para melhorias, e, como o nosso presidente falou, nós estamos de passagem, uma passagem que nós desejamos que seja exitosa. Eu também sou da área acadêmica, sou da Universidade do Estado, sei as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, mas temos uma missão que é tentar contribuir. Mais uma vez, agradeço toda a nossa equipe, dos diretores que estão aqui para qualquer dúvidas colocadas, todos eles com uma competência máxima. É muito gratificante ter a equipe que eu tenho. Se não fosse isso, acho que o desafio seria muito difícil. Então, vamos aguardar o nosso vídeo institucional e agradeço a todos. Muito obrigado. O vídeo já está pronto ou ainda não? Ainda não? Ainda não? Tá. Então, passo agora a palavra para o subsecretário do Estado da Pasta de Ciência e Tecnologia, Edgar Leite. O Edgar não está presente, acho que não está. Ele não está. Então, passo a palavra para o representante dos tutores e tutoras, Gustavo Diniz. Bom dia, gente. Primeiro, eu gostaria de saudar a Comissão de Ciência e Tecnologia e, principalmente, a deputada Élica Takimoto, que prontamente nos atendeu no gabinete dela, com a presença de outros tutores, para a gente conversar sobre o que estava acontecendo, sobre a falta de reajustes de bolsas que a gente estava tendo, que é a nossa pauta prioritária. Eu sou tutor do CEDERJ. Eu já estou no CEDERJ há aproximadamente uns sete anos, dentre eles um como aluno no Polo de Campo Grande. Três deles eu estive no pré-vestibular social, em Piraí, em Barra do Piraí, e os últimos três na Rocinha, como tutor de graduação de Ciência e Educação I e II na Pedagogia da UERJ. Fica evidente, assim, a gente tem completa noção da importância do CEDERJ enquanto um espaço, um instrumento de democratização do acesso ao ensino superior no Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente está aqui, como tutor, como representante dos tutores, eu estou aqui defendendo a existência do CEDERJ, a manutenção do CEDERJ, via reajuste de bolsas dos próprios tutores. Nós temos algumas demandas urgentes, e dentre elas, a primeira é o reajuste de bolsas. Os valores não são reajustados desde 2010. Em fevereiro desse ano, o governo federal, ele deu reajuste de bolsas pagas pela Universidade Aberta do Brasil, só que, porém, nem todos os tutores receberam, recebem nessa modalidade de bolsa, e, ao mesmo tempo, os que recebem essa bolsa da UAB, o CEDERJ, os relatos que vieram para a gente, foi que o CEDERJ tinha dado um valor inferior à complementação da bolsa via CEDERJ. Ou seja, o aluno que ganha UAB e CEDERJ, ele está ganhando UAB agora reajustada, só que a bolsa do CEDERJ diminuiu para equiparar ao que tinha antes. Nós também temos algumas demandas adicionais que não são menos importantes, mas não são tão urgentes no sentido, nesse momento. Primeiro, eu acho que é primordial a gente pensar no fim do assédio moral dos tutores, principalmente porque a gente não tem nenhum tipo de vínculo, o nosso vínculo é muito frágil com o CEDERJ, e isso faz com que a gente seja descartado a todo momento, possa ser desligado a qualquer momento, e isso não tem muita justificativa para isso, não nos dão, normalmente, uma justificativa plausível para isso. Então, é importante a gente pensar no fim desse assédio, na transparência para o desligamento de tutores, numa legislação anual para reajuste, porque nós não precisamos ficar dez anos esperando para um novo reajuste acontecer. Eu acho que, enquanto tutores, enquanto pessoas qualificadas no mercado de trabalho, a gente tem o direito, assim como todos os trabalhadores, de terem os reajustes anuais. A Bárbara, a nossa outra tutora representante, está passando o documento que a gente tem. Também licença maternidade, outras modalidades de Bolsa preveem o pagamento de alguns meses para mães e extensão e continuidade da Bolsa após esse período, sem perda da vaga, o que não acontece com a gente. Pais recentes também não têm nenhum dia liberado para o contato com os filhos recém-nascidos. O direito de afastamento por doença. Precisamos ter esse direito à licença para questões de saúde, sem obrigatoriedade de reposição de carga horária e sem desligamento, principalmente sem desligamento da tutoria. Ajuda de custo para o deslocamento entre os polos, para os polos distantes, difícil acesso. Aumento no valor da Bolsa para maior titulação. Hoje, a diferença entre quem tem mestrado, quem tem doutorado, quem tem especialização, é muito pequena essa diferença. Permissão do acúmulo de Bolsas mais explícitas na legislação, porque o que acontece é que muitos tutores ainda são alunos de pós-graduação, e aí, normalmente, alguns estão enfrentando dificuldade de conseguir acumular a Bolsa da pós-graduação com a Bolsa do Sederge. Tem outras questões também importantes, como a gente não recebe 13º salário, não existe nenhum tipo de ressarcimento para isso. Remuneração de atividades adicionais, como orientação de alunos, correção de trabalhos e provas, confecção de atividades, aplicação de provas, além do horário de trabalho estabelecido pela Bolsa. E, por fim, melhoria nas condições para a realização das tutorias. Instalações dos prédios, laboratórios, internet, material de práticas. Muitas das questões de infraestrutura estão relacionadas à interação município-estado e precisam de atenção. Por último, gostaria só de salientar a importância da segurança dos polos. Nós também temos relatos de polos sem segurança, ou polos que estão sendo assaltados, e aí os alunos ficam em perigo, os tutores ficam em perigo. Então, acho que é importante a gente pensar também na segurança desses polos. Entender que o CEDERJ é primordial para a democratização do acesso do ensino superior do Estado, é a gente pensar que nós, tutores, os estudantes e estudantes precisam ser valorizados. O projeto para andar precisa de recurso, precisa de mão de obra qualificada, que nós somos, mas precisa também de incentivo. E é isso que a gente veio buscar aqui. Muito obrigado, o espaço, e é isso. Obrigado. Imagina. Obrigada a você, Gustavo. Vou passar agora a palavra para fazer uma breve saudação à deputada Dani Balbo, vice-presidenta dessa comissão. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada, deputada, presidenta desta comissão, Elika Takimoto, pela concessão da palavra. Queria me dirigir muito diretamente à comunidade acadêmica que constrói a Fundação CESIERJ, saudando primeiramente a iniciativa desta comissão, ora presidida por vossa excelência, presidenta, de convocar essa audiência pública para que nós possamos debater a situação das servidoras, dos servidores, dos tutores, que há muito tempo têm recorrido a essa casa na tentativa de solucionar problemas que se arrastam e que impactam não só a continuidade das ações desenvolvidas no âmbito da fundação, mas, principalmente, o que, no nosso entendimento, é mais grave, a oferta dos serviços prestados por essa fundação ao Estado do Rio de Janeiro, à população fluminense. Os relatórios que nós recebemos aqui, seja do coletivo de doutoras e doutores, seja dos servidores, nos impactam sobremaneira, e o conjunto de problemas que nós precisamos enfrentar no âmbito dessa audiência pública para dar solução e forma final, ele é extenso. Primeiro, porque a Fundação CECIERJ tem a função de promover algo que é fundamental para nós, cidadãs e cidadãos fluminenses, diante da crise econômica e financeira que se abate sobre o Estado do Rio de Janeiro, que é o desenvolvimento econômico através do investimento em ciência e tecnologia, seja pela formação, seja inclusive pela apresentação de novas soluções que passem por isso. Depois, porque as doutoras e os doutores e o corpo docente técnico da Fundação, que inclusive oferece essa formação de qualidade para novas graduandas e graduandos e também para postulantes a ingressantes nas universidades públicas, precisa de formação continuada e precisa de estruturação de uma fundação que possa cumprir aquilo que se propõe a fazê-lo. Então, são problemas, desde problemas de infraestrutura, que nós recolhemos aqui no relatório de vocês, problemas que estão na ordem da própria composição dos conselhos administrativos e da falta de autonomia dos conselhos, problemas na organização do corpo de servidoras e servidores que não têm concursos que possam atualizar e oxigenar este corpo e que não têm reajuste salarial compatível, inclusive, com o índice acumulado da inflação, o reajuste salarial que eles tiveram aqui, o único reajuste salarial, me parece, me corrigindo se eu estiver equivocado, que foi oferecido para esses servidores nos 20 anos de existência dessa fundação, não corrige sequer os últimos dados da inflação, me parece que foi de pouco mais de 5%, a dificuldade, inclusive, que a oxigenação da estrutura dos servidores e das servidoras que compõem o quadro efetivo, que estão na ordem dos 140 servidores hoje, pelo documento que eu tive atualizado, que impede, inclusive, que essas servidoras e esses servidores de carreira se sintam atraídos e estimulados a continuar na fundação, o que aponta uma defasagem por conta de uma exoneração, de um índice altíssimo de exonerações acumuladas. Parece que a média salarial de servidores que têm mestrado, doutorado e que têm uma extensíssima vida profissional e um currículo de peso giram em torno de R$ 2 mil, o que nós sabemos que está muito distante de outros planos de cargos e salários, de outras instituições que promovem pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico. Nós temos essa situação relatada aqui pelo tutor da não equiparação das bolsas, que é decorrente, obviamente, das diversas fontes de fomento, mas também de pouca iniciativa e de pouca vontade do poder público de investir nesse tutor, que é a ponta do serviço de formação, seja nos pré-vestibulares sociais, seja no acompanhamento dos formandos em graduação. Da finalidade princípua da fundação, que é justamente a formação para ingresso na universidade pública ou para a conclusão da graduação. Então, os tutores que são a ponta de oferta direta desse serviço para as estudantes e os estudantes da CCERJ são o elo mais frágil dessa cadeia, mais precarizado, que tem um vínculo mais sensível, e que são aquelas e aqueles que sofrem, inclusive, com as inconstâncias da própria administração, isso tudo, enfim, esse conjunto todo de problemas nos insta a nos manifestar. Eu acho que essa audiência pública vai produzir muito em tudo isso que a gente tem colocado aqui, diante de todos esses documentos, seja para que a gente possa rever a própria composição do Conselho Administrativo da Fundação CCERJ, exigindo participação da tutoria, dos servidores, permitindo com que, inclusive, o Conselho Administrativo e a Presidência possam ter um pouco mais de estabilidade, para que possam dar consequências às ações pelas quais estão ali e que são objeto de provocação, inclusive, da diversidade regional e de instalação da Fundação CCERJ, através do público-alvo tão diversificado que atende, seja para que nós caminhemos, inclusive, numa política clara de reajuste de bolsas. E aí, eu repito, isso precisa de vontade do poder público, sobretudo do poder público executivo, que gere essa fundação, para que as tutoras e os tutores que são o elo direto da fundação, com o público-alvo que atende, possam se sentir estimulados e oferecer, estimulados a continuar na carreira e oferecer a melhor formação possível para essas alunas e esses alunos do pré-vestibular social. Acho que são muitos desafios, mas queria aqui dizer, presidenta, mais uma vez manifestar a minha alegria pela sua iniciativa de convocar essa audiência pública e dizer que nós aqui, parlamentares, o poder público-legislativo tem, a partir de agora, o compromisso de manter a Fundação CCERJ funcionando e fazê-la uma fundação robusta, uma fundação que possa cumprir, como eu disse, aquilo a que se destina e que possa ser um dos motores de desenvolvimento econômico, social, humano do Estado do Rio de Janeiro, formando cidadãs e cidadãos e formando, inclusive, força de trabalho qualificada para poder intervir num cenário de fragilidade do Estado do Rio de Janeiro, fragilidade econômica, num cenário de fuga de cérebros que a gente acompanha nos últimos quatro anos por conta do desinvestimento do poder público em formação qualificada de alto nível e de ponta para que nós possamos fazer divulgação científica, inclusive fazer divulgação científica, que é uma das funções dessa fundação, para que nós possamos vencer o obscurantismo e o negacionismo que afasta uma parcela significativa da população, dos profissionais cientistas e do fazer científico no Estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil. Era isso, presidenta? Vamos trabalhar. Perfeito, deputada. Obrigada. A gente está, de fato, debruçado, muito preocupado com essas condições de trabalho que foi nos apresentada. Como eu disse para vocês, sendo professora há 27 anos, antes de ser deputada, eu compreendo, tenho perfeita compreensão e entendimento que, para a gente ensinar e para a gente aprender, tem que ter condições mínimas que não estão sendo encontradas pelos doutores e pelas doutoras. E, para isso, a comissão está aqui hoje e o mandato e a comissão estão à disposição de vocês. Passo agora para uma breve saudação para a deputada Dani Monteiro, que está nos acompanhando online. Como eu disse, essa reunião está sendo feita de uma forma híbrida, que a deputada Dani Monteiro também faz parte dessa comissão. Recording in progress. Bom dia, bom dia a todos. Saúdo a nossa presidenta da comissão, deputada Elika Takimoto. Saúdo também a parte da figura da presidenta, a todos os deputados e deputadas também que acompanham essa audiência pública, bem como parte do poder público. Saúdo aqui também especialmente todos os colaboradores, todos aqueles envolvidos na Fundação CCM, que acho que hoje é um grande polo, uma grande frente educacional do nosso Estado e que deva ser preservada e tratada como um tal. Desde a sua fundação, a Fundação CCRG sofre com a precarização das suas estruturas. Isso se vê a partir da estruturação de carreira ou a devida direitos concedidos àqueles que trabalham e constroem o processo da Fundação, bem como a parte dos seus estudantes, que o perfil vocacional, o motivo fundacional, aquilo que move a Fundação CCRG é a possibilidade de ampliar e capilarizar a educação pública em muitos lugares ou vidas que elas não chegam. Então, falamos, sobretudo, de pessoas mais velhas que muitas vezes sofreram um processo de evasão ao longo da vida escolar e que muitas vezes moram em territórios onde, seja instituições públicas ou até mesmo as privadas, não chega. A gente fala de um Estado do Rio de Janeiro que tem 92 municípios e embora tenhamos faculdades como a UF ou até mesmo como a nossa estadual UERJ, com bastante polos estadualizados, essas universidades ainda não chegaram para todos. Então, é pensar que a missão da qual se ergue, a Fundação CCRG, ela é muito nobre e ela deva ser preservada e estruturada, a capacidade de gerar futuro através da educação para aqueles que estão, de alguma forma, mais distante dela. Então, acho que é saudar mesmo o espaço, o espaço da audiência pública, como falo desde o meu primeiro mandato, é um espaço de escuta dos deputados, do poder público, é um espaço onde a gente tenta formular soluções a partir da política pública a questões que são trazidas para nós a partir dessas estruturas de atendimento sociais ou da sociedade organizada. Ou seja, ouvir a direção da Fundação, ouvir o corpo técnico e profissional da Fundação, ouvir seus estudantes, eu acho que é parte da nossa tarefa aqui. Então, de fato, nesse primeiro momento, só queria saudar esse espaço e peço, por gentileza, caso tenha sido enviado, eu ainda não recebi, mas não sendo, se é possível que a direção da Fundação nos envie uma apresentação institucional que contê um pouco do plano de metas da Fundação, para que, de alguma forma, a gente possa entender e construir estratégias possíveis de valorização da Fundação. Então, é isso, saúde, espaço e, deputada presidenta Élica, sigo daqui acompanhando sobre vossa liderança. Obrigada, deputada, perfeito. Para quem está aqui presente, a gente recebeu, deputada, aqui eu vou mandar para você livros aqui falando Trajetórias da Educação e Ciências na Divulgação Científica do Estado do Rio de Janeiro, da Fundação CCERJ. Recebemos também um livro contando sobre a história da Fundação CCERJ ontem e hoje, amanhã, que eu vou disponibilizar para você também. Peço, se tem, eu estou falando que vou disponibilizar, se tem exemplar para dar para a deputada Dani Monteiro. O vídeo já está pronto. Tá, então, antes de passar a palavra para o Bruno Messias, então vamos assistir o vídeo. Agradeceram a educação pública e de qualidade à população do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a missão da Fundação CCERJ, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, referência no ensino mediado por tecnologia, através da reabulação à distância, preparatórios para o ensino de jovens e adultos, programas de formação de professores e divulgação científica. O consórcio CEDES foi criado com a finalidade de democratizar e interiorizar o acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade na modalidade de educação à distância e reúne instituições públicas de ensino sediadas no Estado do Rio de Janeiro. Os alunos têm acesso a um ambiente virtual de aprendizagem e material didático próprio. É através da modalidade do ensino à distância que, por exemplo, a Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, pode ofertar o curso em Bom Dia Dio e Itapuã, ou a Universidade Rural, que fica lá em Serra Pesta, oferecendo o curso em Caterina. E para quem sonha com o diploma do ensino superior e quer se preparar para o ENEM, a Fundação oferece um pré-vestibular CCR. Os estudantes recebem de forma gratuita os livros impressos, que são coloridos e se conectam com a plataforma habitual de aprendizagem. O material foi totalmente recumulado em um projeto gráfico que facilita os estudos, assim como o conteúdo desenvolvido pela própria equipe. Os estudantes contam também com o acompanhamento dos mediadores ao longo do curso. A Fundação CCR também tem uma iniciativa para quem está fora da idade escolar e deseja concluir o ensino fundamental ou médico. É o que seja, Centro de Educação de Jovens e Adultos realizava parceria com a Secretaria de Estado de Educação. Segue o modelo semi-presencial de ensino e os alunos estudam a seu tempo em um ambiente virtual de aprendizagem com o apoio dos professores. Colaborar com as novas práticas pedagógicas e incentivar o aprimoramento das já existentes é o objetivo do programa de formação continuada de professores e dos cursos de aperfeiçoamento e clarificação. Alinhar as habilidades e competências necessárias à prática docente se mostrou relevante no momento em que muitos profissionais precisaram se adaptar ao ensino remoto. A extensão também se dedica à publicação de duas importantes revistas. A revista Educação Pública voltada para a divulgação de experiências e propostas de docentes para a educação básica e a EAD-INFOPE que é uma publicação científica em formato eletrônico cuja principal finalidade é divulgir a produção acadêmica de pesquisadores da área de educação à distância. Outro pilar importante desenvolvido pela Fundação Sociedade é a popularização da ciência através de iniciativas como Caravana da Ciência Praça da Ciência Polipíadas de Ciência e Artes Feira de Ciências, Tecnologia e Inovação o Cine Club e um importante espaço localizado na Baixada Cominense o Museu Ciência e Vida. É através desse trabalho desenvolvido em todo o estado do Rio de Janeiro que a Fundação Sociedade vem promovendo o acesso à educação despertando a vocação para a ciência e levando conhecimento à população fluminense. Fundação Sociedade Governo do estado do Rio de Janeiro Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação Presidenta Senhora Presidenta Senhora me permite cinta segundinhos? Sim, claro. Eu esqueci de dizer algo que é marcante na minha trajetória de formação pessoal. Eu comecei a minha carreira docente como doutora do pré-vestibular social em Bom Jesus do Itapapuana e depois em Volta Redonda. E eu fazia complementação de carga horária através do serviço telefônico no prédio da fundação que ocorria exatamente aqui. Então, falar da Fundação CECER e da possibilidade de formação de docentes que querem ingressar no mercado de trabalho formal e que apostam no fazer científico e que sabem da missão do cientista, do desenvolvimento da ciência e da relação entre ciência e docência que é o que representa em suma a Fundação CECER para mim, além de ser uma responsabilidade que eu tomo como de primeira ordem, é muito emocionante. Obrigada, Presidenta. Obrigada, deputada. Obrigada pelo vídeo. Acho que o vídeo cumpre um papel muito importante. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo, inclusive minha mãe, que estava perguntando o que era a Fundação CECER e agora minha mãe compreende muito bem. Acho que o vídeo deixa muito nítido isso. Como apontou a deputada Dani Monteiro e o vídeo também deixa isso mais nítido ainda sobre a importância da capilaridade na educação, como colocada aqui, uma pessoa que viveu isso, a deputada Dani Balbi também. Então, acho que mostra por que a gente está aqui hoje se dedicando tanto para colocar as condições de trabalho as melhores possíveis para esses profissionais que a gente está vendo a importância dessa fundação para o ensino do Rio de Janeiro. Passo a palavra agora para o representante dos estudantes da educação à distância, Bruno Messias. Acho importante a gente ouvir estudantes que são as pessoas que são beneficiadas pela fundação e ver... Acho que a gente ouvir as pessoas que estão... A gente faz tudo exatamente para os estudantes, ouvir como é que eles estão recebendo esse tratamento, qual é a sensação que está tendo, qual é a percepção dos estudantes que uma coisa é... A gente, como, por exemplo, presidente, vice-presidente, eu como deputada, tutores, e agora acho importante a gente passar a palavra para o representante dos estudantes. Bruno Messias, a palavra está com você. Bom dia, presidenta, bom dia a todos e todas. Saudar a mesa, deputada Elita Quimodo, que foi, de certa forma, é professora no Cefeste, eu fui aluno do Cefeste, 2009, 2010, em Nova Iguaçu, mas sempre teve a relação. Então, a gente não consegue desvincular de chamar uma professora de professora mesmo. Depois, é importante a gente ter essa representação dentro aqui da LERJ, de professores e professoras, deputado Tânio Vieira, deputado Dani Balbi, deputado Dani Monteiro, deputado Zaidan, agradecer o espaço, saudar a Fundação CCRG, na pessoa do presidente João Carrilho, saudar o Sinti CCRG, também estar presente na pessoa do presidente Leonardo, saudar os tutores, o Gustavo está aqui do meu lado, mas eu vou fazer a saudação à Bárbara, que está ali também na representação, saudar também a minha galera, a Ana Paula Duque, que foi presidente do Centro Acadêmico de História da Unirio, à distância, a Vanusa, que faz parte também do Concentro EAD, como diretor social, e também do Centro Acadêmico Glória Maria, que é o Centro Acadêmico de Tecnólogo de Gestão de Turismo do Cefete, também a galera do Centro Acadêmico CA3E, da Administração Pública da UF, que não está aqui presente, mas está acompanhando a gente, e agradecer também a todos e todos os alunos do CDERJ, que vêm acompanhando a gente, dando esse apoio nessa luta, que não é fácil, é árdua, quem vem de Movimento Estudantil, quem acompanha, sabe a dificuldade que é você tocar Movimento Estudantil, e muito mais ainda no Ensino à Distância. Então, hoje também, eu estou conselheiro na Fundação CCR, no Conselho de Estratégias Acadêmicas, e também, no próximo mês, a gente vai estar assumindo pela primeira vez um aluno à distância, vai ser conselheiro universitário na UF. a gente conseguiu uma cadeira, teve a eleição, participamos, e conseguimos uma cadeira na UF para estar fazendo a representação. Então, é bem difícil fazer essa representação do aluno à distância. A gente está falando de realidades totalmente distintas, de locais distintos, polos distintos, e pessoas que podem ter tido a primeira chance de entrar numa universidade por meio do CDERJ. Mas eu quero sair um pouco do CDERJ e voltar no que é a Fundação, porque, não só a gente se importa com o CDERJ, mas a gente acredita que a Fundação CCERJ faz o que a gente chama de ciclo completo. Então, você pega aquele aluno que não conseguiu terminar o seu ensino, entre aspas, normal, vamos assim dizer, no tempo correto, ele entra no SEJA e ele vai ser ali direcionado até acabar o seu ensino médio. E eu falo isso porque eu tenho uma avó de 79 anos hoje, que ela foi aluna do SEJA, eu vi como isso ocorreu. Então, esse aluno, ele vai ter a chance, quando acabar esse SEJA, dele poder entrar num segundo programa da Fundação, que é o pré-vestibular social. E ele vai sair do SEJA e vai ter a chance de começar a estudar para entrar no CDERJ ou numa universidade. E aí, sim, eu vou falar de CDERJ. porque eu não tenho como desvincular os três programas, eu não posso simplesmente olhar para o CDERJ e ignorar que eu tenho um ciclo para chegar no CDERJ, uma condição de dar para pessoas do interior do estado do Rio de Janeiro, pessoas que têm idade mais avançada, pessoas que não têm condições de estar em uma universidade presencial, de poderem chegar nessa universidade. Eu, quando eu era moleque, eu falo muito sobre isso, que quando uma pessoa passava na universidade, eu sou da Baixada Fluminense, era festa, não era na casa da pessoa, era na rua, porque era raro uma pessoa conseguir chegar no ensino superior. E isso foi mudando com as políticas que nós tivemos no país a partir de 2003 e o CDERJ é importantíssimo para a inserção de pessoas no ensino superior. Agora, a gente tem também elencar quem são os responsáveis pelo CDERJ. Não é só a Fundação CESERJ. Nós temos também as prefeituras e alguns modelos de polos e as universidades. E aí vai começar a nossa grande aventura na discussão do movimento estudantil do Ensino à Distância. Nós não podemos ficar achando que só a Fundação vai resolver o problema ou só a Universidade vai resolver o problema ou só a Prefeitura vai resolver esse problema. E, muitas das vezes, o que ocorre é que a gente tem uma omissão, a gente tem uma omissão por parte das universidades nos nossos direitos. Nós temos a omissão da Prefeitura e também tivemos já a omissão da Fundação. Hoje, a gente está começando um diálogo com a nova direção que assumiu em janeiro e colocando as pautas que a gente tem. Porém, a gente chegou a ficar dois anos sem conseguir botar uma pauta para ser votada. Hoje, a gente tem uma possibilidade de um diálogo que foi aberto pela nova direção. Porém, as pautas estão na mesa e estamos discutindo. Algumas questões já conseguimos colocar para avançar. Inclusive, como a gente já falou com a vice-presidência, isso na distância, ter a cadeira para a representação dos tutores e dos coordenadores de polo, essa possibilidade. Inclusive, deixar uma saudação aos diretores de polo, na pessoa do professor Robson, que é meu diretor de polo em Paracambia, e que também faz um trabalho muito importante nessa recepção de alunos, na manutenção de polos, e também está levando as questões dos polos para a fundação. Então, nós temos diversos atores e, quando nós temos um problema, por ser consorciado, muitas vezes você vai chegar no seu coordenador de curso e ele vai dizer para você, olha, essa disciplina não é da minha cadeira, ela pertence à UFRJ. Aí você vai lá conversar com ele. Ah, mas não é comigo, é com a DAC, com a diretoria acadêmica. Aí a diretoria acadêmica vai falar para você, olha, dentro do que está no regimento, se não é com a gente. Então, muitas das vezes, resolver um problema que seria simples no presencial se torna uma cascata de e-mails dentro da sua caixa de e-mail, dentro da sala de tutoria e você não consegue avançar para resolver o problema. Lembrando, nós do Ensino à Distância não temos direito a bolsas. Eu acho, a fala da deputada Dani Balb é muito importante quando fala sobre o acesso, a pesquisa, tudo isso, e a gente brinca que é muito bonito quando a gente vê o pessoal defendendo o ensino superior, o ensino, a pesquisa, a extensão, e a gente não se derra de fala. Tá bom, o ensino a gente tem, a pesquisa e a extensão vai chegar quando para a gente? Então, a gente tem alguns estudos para passar depois, se a gente tiver a oportunidade, só que a defesa do CDERJ tem que ser ampla, ela realmente tem que sair apenas das audiências públicas, a gente participou de outras, e conseguir construir uma base que vai discutir tantas questões dos tutores, do sindicato, mas também começar a englobar os alunos nas discussões, que muitas das vezes saem propostas, saem projetos de lei, saem diversas discussões, e quando chega na gente, já está, sabe, muito avançada, a gente não conseguiu colocar a nossa visão, não conseguiu colocar o ponto de vista de quem também vive essa ponta, de quem também está lá dentro, que muitas das vezes está abandonando o curso porque não tem R$ 10,00 de passagem por semana para ir no polo, porque tem dificuldade de ter acesso a computador e não consegue chegar no polo, e a gente não consegue promover uma política pública no estado do Rio de Janeiro para poder avançar. Então, agradecer a oportunidade e procurem lá nossos contatos no Instagram, nos e-mails, sites que a gente tem lá mais material sobre esse tema. Muito obrigado, deputada. Imagina. Obrigada, Bruno. Como eu falei para vocês, a importância de ouvir estudantes, de fato, o fato de ser ensino à distância, a gente estar online, fazer esse ensino à distância é difícil, porque, quando a gente está aqui no pessoalmente, a gente se encontra, a gente troca, troca ideias, conversa, uma relação natural que se surge quando a gente olha nos olhos de companheiros e companheiras, de professoras e professoras, que é difícil, no caso, da própria essência do que é a Fundação CCERJ. Então, por isso também, a iniciativa de promover essa audiência pública para que a gente converse pessoalmente e, com esse encontro, ver, a gente consiga viabilizar soluções dos problemas que estão aqui sendo apresentados. Queria falar que a gente está com média de umas 150 pessoas nos assistindo pela internet e eu acho isso importante também a gente saber que a gente, a audiência, está sendo assistida por muitas pessoas. Passo agora a palavra para vocês, participantes, que vocês têm três minutos para fazer uso da palavra, caso queiram. Deputada Zeidã. Espera aí que vai chegar o microfone para você. Quem quiser falar, se inscrever aqui com Camila, por favor. A princípio, parabenizar nossa presidente, Helica Takimoto, da minha bancada, agradecer e parabenizar também a deputada que está chegando no seu primeiro mandato, as duas, Dani Balbi, já começando o trabalho desse mandato desse ano com sucesso. Essa audiência é uma audiência marcante. Eu quero dizer que quero acompanhar, nós temos, eu sou de Maricá, para quem não conhece, em Maricá nós desenvolvemos lá o Icetim com o Pancera, que está assumindo hoje a presidência do FINEP, no governo Lula, e, com esse trabalho no meu município, eu consegui perceber de perto a importância da educação à distância, do investimento para a nossa juventude, para os nossos alunos, com o pré-vestibular social e com a inserção nas nossas universidades. Temos tantos projetos e agora vamos ter um investimento maior pelo governo federal na inclusão da nossa juventude no ensino superior e a gente tem um instrumento nas mãos aqui no Estado que eu não conhecia, tanto estou começando a conhecer de perto a importância do CCRs, nessa apresentação aí, a fala do Bruno, do próprio Gustavo, é fundamental aqui para a gente fazer uma reflexão de como está precarizado esse planejamento de política pública que é um instrumento fundamental para a inclusão social da nossa juventude. Está aqui o exemplo da nossa Dani Balbi. Quantos jovens podem se tornar uma Dani Balbi? Está aqui, virar uma parlamentar, virar um grande elaborador e produtor na área do conhecimento de ciência e tecnologia para as nossas universidades. Então, eu quero, a princípio, colocar que estou aprendendo com vocês, estou conhecendo, mas que sou e quero me tornar uma grande parceira dessa discussão. Essa acho que é a primeira audiência, a nossa presidente está aqui, quero estar contribuindo, estou vendo no governo do Estado um movimento que a gente tem que trabalhar com o governador, não dá para o CCRs ficar dependendo de articulação política. A gravidade do que eu ouvi na fala do Gustavo, que é um tutor, da falta de investimento de valorização, aí eu quero falar com o nosso presidente, nosso vice aqui, não tem como isso continuar acontecendo. Então, acho que a gente está aqui para combater e dizer que a CCRG é uma fundação, como a gente tem em todas as nossas universidades públicas, e que não dá para a gente ficar dependendo de articulação política, que a gente consiga unir forças, mesmo com as diferenças ideológicas que a gente tem de composição política aqui na casa, para que a CCRG esteja acima disso. Então, a gravidade do rompimento, da falta de respeito com os direitos trabalhistas dos nossos servidores, que eu vi aqui, a questão de licença, com a falta de investimento, mesmo de reconhecimento da titularidade de cada tutor, de cada servidor, é muito grave. Então, contem com o nosso mandato. Nós temos aqui já três deputadas, tem a Dani Monteiro, que também é jovem e assume essa luta para que a gente possa não só estar levando para o governo do Estado. E aí, eu conto com a direção do CCRG, com a direção do CDERG, eu estou vendo o governador modificando a linha política da fundação, e isso é um passo para que a gente possa ter acesso para discutir todas essas pontos que foram colocados aqui, das bolsas, da valorização salarial, do plano de cargos e salários e do investimento e motivação para o nosso corpo de docentes, de tutores, de servidores. E criar uma amplitude nesses municípios. Eu acho que a parceria do governo do Estado com os municípios é fundamental. É a prefeitura, o governo, o poder municipal ali que está diretamente envolvendo os nossos usuários, a nossa... Eu digo que são os nossos jovens, a nossa juventude, para entrar nesse mercado. Então, assim, Maricá tem um exemplo, estou aqui também para contribuir com isso. O Pancera ontem teve uma conversa com a nossa presidente, que vai assumir o FINEP. A fundação fica aqui no Rio de Janeiro. A gente pode criar uma parceria muito grande, política, e a gente está aqui para fazer política, vocês estão para brigar, e contem com a gente para defender essa caminhada de formação, de valorização da ciência e da tecnologia. A gente está no movimento, não de negar a ciência, mas, pelo contrário, estamos aqui para afirmar positivamente a importância do saber científico e tecnológico para o nosso Estado e para a nossa juventude. Obrigada. Contem conosco. Obrigada, deputada. A próxima, a palavra que dispõe de dez minutos, é Ana Paula, estudante de Sederge. Por favor. Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, saudar a mesa, em especial, a deputada Élica Taquimoto, o colega Bruno Messias, o colega Gustavo, deputado Danibal, deputado Tandi, Gerson Oliveira e o presidente da CCS. Gostaria de falar, iniciar minha fala, dizendo que me considero quase um ser mitológico, por fugir dos estereótipos de sociedade brasileira. Ter um nível manifestário num país onde pelo menos 6,6% da população brasileira não sabem ler ou escrever por falta de oportunidades já por si só é uma coisa que foge à regra. Ter feito graduação à primeira somente aos 54 anos e ter se formado aos 58, enquanto há pessoas com 40 anos que são vítimas de etarismo, também é uma questão que foge à regra. Poder trabalhar como pesquisador independente num país em que a atividade científica é marcada pelas dificuldades estruturais, com falta de financiamento para pesquisa, baixa remuneração e problemas de saúde mental, também é uma forma de fugir à regra. E aí, eu agradeço ao Sederge por ter me proporcionado a oportunidade de ter meu primeiro diploma de graduação. Estou aí partindo para o segundo diploma, sou formada em História pela UniRio e estou fazendo agora o curso de Tecnólogo de Gestão de Turismo pela Fundação CESERG também, através do Sederge, ambos no Polo Duque de Caxias. Aproveito para agradecer também a pessoa do meu diretor, Marcos Vinícius, que sempre tem contribuído para a nossa formação e auxiliado nos problemas que a gente sofre. Eu gostaria de falar, fazer algumas críticas aos sistemas, mas não é para demonizar ou apontar falhas, mas sim a gente ter uma forma de construir pontes para novas oportunidades. Queria começar falando sobre preconceito para o ensino EAD, ainda hoje, que ele é uma forma diferenciada de ensino, mas que muitas vezes é vista como precarização, uma formação de menor qualidade e posso assegurar que isso não acontece. Também a falta de representatividade, como o Bruno já falou, nos conselhos superiores das universidades. em algumas universidades a gente chega a ser um terço, quase metade dos alunos e a gente não possui nenhum representante nas instâncias decisórias. Então, isso é necessário que seja reformulado. Também é necessário que tenha incentivo de bolsas e de transporte, como também já foi falado, para os estudantes do SEDERJ. Nós enfrentamos muitas dificuldades com polos, às vezes, distantes e que é necessário que o aluno tenha alguma garantia que possa assegurar, que ele chegue ao final do seu curso e que a evasão nesse curso seja diminuída. Gostaria também falar do pioneirismo da Unirio, que me proporcionou uma bolsa de iniciação científica. Estudei sobre a história da escravidão com a professora Keira Grimber, com a professora Mariana Moazzi, e hoje trabalho na área como pesquisadora independente, graças ao incentivo delas. A Unirio, ela possui hoje dois polos, dois centros de memória, pesquisa e documentação, um em Cantagalo e outro em Piraí. Recentemente, através da Faperge, que abriu um edital específico para a Fundação CESES no final do ano passado, houve a tentativa de se fazer um terceiro polo abrangendo Duque de Caxias. Mas, infelizmente, por conta da professora que apresentou o projeto não ser servidora vinculada à Fundação CESES, e sim à Unirio, esse centro não pôde receber esse incentivo. Ele está sendo estruturado, mas sem qualquer incentivo fora do que as próprias professoras estão fazendo. Então, é preciso falar que a gente precisa avançar muito, mas que muitas coisas já estão sendo realizadas, principalmente a oportunidade de democratização do ensino em todo o estado do Rio de Janeiro, que é o principal objetivo da Fundação e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Queria só fazer uma observação que existe, como a gente passou por uma pandemia e vários professores e professoras, a gente teve que fazer o ensino remoto, existe uma confusão entre ensino remoto e ensino à distância. O que nós fizemos na pandemia não foi ensino à distância, nós fizemos o ensino remoto em condições adversas, trabalhando como deu. O ensino à distância é algo muito mais organizado, como vocês viram no vídeo da Fundação CCERJ, tem o material apropriado para isso, tem tempo para, tem o encontro presencial, inclusive, que é fundamental para que haja o andamento dessa aprendizagem, então é uma coisa muito mais organizada e que tem comprovação já, como a gente está vendo aqui, que funciona diferente do ensino remoto que a gente viu, dado as circunstâncias o quanto foi difícil trabalhar. No entanto, o fato de termos vivido o ensino remoto nos traz sensibilidade para ver o quanto é difícil você fazer o ensino à distância, ainda que sejam coisas diferentes. Passa a palavra agora para o professor da FaiTech, Ricardo Montenegro, que tem três minutos para o uso da palavra. Bom dia a todos, queria saudar inicialmente a deputada presidente Erika Takimoto e parabenizá-la pela iniciativa. Gostaria de saudar todas as autoridades presentes e todos os colegas professores e pessoas presentes aqui na assistência. Eu sou professor da FaiTech no eixo de turismo, hospitalidade e lazer. Estou atualmente lotado no polo integrado da Rocinha, que abrigo seja o CEDERG, a FaiTech. Fui tutor presencial durante alguns anos no curso de licenciatura em turismo no polo de Jacoecanga em Angra dos Reis. Sou calouro da UERJ, recentemente passei para o curso português e espanhol, vou começar agora. E, por último, mas não menos importante, eu sou morador de Paquetá. Eu poderia falar, falar, tentar contribuir de alguma forma por conta dessas experiências que eu tive na minha vida. Mas, devido ao tempo, eu vou me limitar à minha condição de morador de Paquetá. Paquetá é um bairro do Rio normalmente esquecido por todos, inclusive, algumas pessoas até acham que não faz parte do Rio de Janeiro. E nós temos lá um sério problema de educação, de locomoção, de mobilidade. Então, a minha fala aqui é muito mais um apelo aos parlamentares, às autoridades e todos os intelectuais e professores pensantes que tenham, sempre que eu virem em Paquetá, pensem na possibilidade de abrir um CVT ou um polo do CDS na ilha. Alguém pode falar, mas, professor, Paquetá tem muito poucos moradores. Os alunos que nós temos lá, eles são obrigados a ir, vir para o continente para continuar os seus estudos. Um polo à distância do CDS resolveria a questão. Atualmente, a UERJ, que faz parte desse guarda-chuva da Secretaria, da SECT, está com um projeto de extensão, Universidade do Mar, que vai ocupar a ilha Brocóió e o Palácio Brocóió, tombado pelo INEPAC, com um projeto de educação para a população de Paquetá e para os municípios do leste da Bahia. Atualmente, também, estamos na UFRJ com uma comissão de modelagem do transporte aquaviário e, segundo palavras do professor Anderson, do professor Marcos Freitas, dessa comissão, existem grandes chances de haver uma comunicação aquaviária entre Paquetá, Magé, São Gonçalo e Ilha do Governador, o que transformaria de Paquetá, usar um termo turístico aerobiário, um RUB, de transporte. Então, agradeço a oportunidade, o tempo e parabenizo a todos mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Próxima a fazer uso da palavra, que disponibiliza de três minutos, é Neia Carvalho, diretora do CESDA, de Resende. Obrigada, Bom dia a todos. Vou pedir licença à mesa para dar um oi muito especial ao Tande, que foi quem plantou a sementinha do polo lá de Resende. E a sementinha está dando muitos frutos, está, Tande? A gente agradece muito. Eu queria dizer também que eu estou diretora do SEJA e fui aluna do SEDERJ, a minha formação em pedagogia. Então, quando a gente ouve o SEDERJ, a gente tem um amor muito grande, um carinho muito grande. E queria bem ressaltar a questão da nossa gestão do SEJA, que a partir de 2011 que veio para a Fundação CESERJ, como que foi importante, como que a nossa rede evoluiu. Estou aqui com o nosso colega Gabriel também, que é diretor do SEJA da Casa do Marinheiro, e como que foi importante essa vinda dos SEJA para a Fundação CESERJ. deputada, eu vejo muito assim, brilho no seu olhar quando falo em educação. Eu queria dar os parabéns para essa mesa, ao nosso presidente que nós vamos receber em Resende. Semana que vem vai conhecer um SEJA diferente. Resende é Resende, tá, o presidente? E vai gostar muito do que vai ver lá. Essa questão que foi falada aqui, que a gente tem essa formação do aluno que pode concluir o ensino conosco e o PVC pré-vestibular que funciona aos sábados no SEJA. Nós damos toda a estrutura, todo amor e carinho. Quando a gente fala em educação, a gente fala com muito amor e carinho. Então, é assim que eu posso falar para o Resende. E ali a gente dá incentivo. O aluno, quer do SEJA, vai para o pré-vestibular, do pré-vestibular para a graduação. E estamos sentindo falta de pós-graduação também lá no CDERJ. É uma coisa que a gente precisa também ressaltar. Muito obrigada a todos. Presidente, te aguardamos com muito amor e carinho ela também em Resende. Está bom? Obrigada, Neia. Obrigada. Não se faz educação como você falou, sem amor e sem carinho. E hoje, eu vejo que também não se faz política. Estou aqui, trabalhei com tanto amor na educação e agora estou trabalhando com tanto amor, carinho e atenção na política. É o meu primeiro mandato, é a minha primeira audiência pública e quando eu recebi os tutores e as tutoras da Fundação CEDERJ, eu fiquei muito emocionada mesmo. A gente tem que cuidar mesmo, como diz o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a intenção aqui é cuidar muito de professores e professores da educação e nas pautas que a gente acredita que vão ser fundamentais para o crescimento do nosso Estado. Obrigada. Passa a palavra agora para a aluna do CEDERJ, Lara, que dispõe de três minutos para a fala. Olá, boa tarde. Gostaria de saudar a mesa, gostaria de saudar todos os presentes aqui. Meu nome é Lara, nasci na cidade de Talcara, onde é contemplado como polo do CEDERJ. Fui aluna do pré-vestibular e, graças a eles, consegui passar para o ESO, no curso de Biotecnologia aqui no Rio de Janeiro. Hoje, com 28 anos, estou terminando também, via o CEDERJ, a licenciatura em Ciências Biológicas. Fiz mestrado na UERJ, fiz doutorado na UERJ, estou, quer dizer, realizando doutorado. E escutei, por meio do tutor Gustavo, sobre a importância da segurança. E gostaria aqui de ressaltar com vocês um breve relato onde eu, aluna do polo Duque de Caxias, pela UFRJ, sofremos com um assalto que ocorreu lá, onde, por cerca de 20 alunos distribuídos em três turmas, os assaltantes, que eram em três, armados com pistola, renderam um senhor de idade, que era o nosso porteiro, no caso, e foram, com a maior calma do mundo, sala por sala, olhando mochila por mochila, recolhendo brincos, cordões, pulseiras, abrindo carteiras por carteiras. E, ao final, eu tinha dois colegas que eram militares, pertenciam ao Exército. No final, ainda, de todo aquele recolhimento do material, do furto, com as pistolas sempre para cima, e educados, falando, nós queremos voltar para casa assim como vocês, então, por favor, colaborem, eles resolveram checar novamente as carteiras para ter cuidado de não pegar documento de ninguém, apenas aquilo de valor. Vocês podem imaginar qual foi o medo deles encontrar essas identidades. Começa até tremer de nervoso, só de lembrar. Depois daquilo, nós fomos andando cerca apenas de dez minutinhos da delegacia mais próxima para fazer o relato. Graças ao policial, eu consegui um telefone para falar para os meus pais em tal cara e falar que eu estava bem. Eu não tinha nada para voltar para casa, eu apenas voltei com os livros e um guarda-chuva embaixo do braço. Não tinha passagem mais, eles levaram os bilhetes, levaram o Rio Card, levaram tudo. O que a gente faz agora com isso? Levaram meu caderno. E aí? Depois, eles conseguiram o quê para a gente? Não tinham segurança na semana seguinte, não tinha mais nada e a gente tinha que voltar para as tutorias, mesmo depois disso tudo. Desculpa. Obrigada, Lara. Recebo aqui toda a nossa solidariedade. Gostaria de registrar a presença de Régia Beatriz Santos de Almeida, a vice-presidenta científica da Fundação CCERG. Passa agora a palavra para mais um doutor do CDERG de campo, Edivan. Edivan. Doutor de campo também, mas doutor de campo grande, deputada. Bom dia. Bom dia. pessoal, a Lara aqui, colega, tem uma história um pouco parecida com a minha. Também sou estudante do CDERG, hoje estou no doutorado da UERG. E a gente, essa semana, teve uma experiência de etarismo que ficou, vazou aí na internet. E hoje, vindo para cá, de campo grande para cá, eu vi já a manifestação do nosso querido ministro dos direitos humanos repudiando aquela infelicidade lá das alunas, mas eu também, o que me salvou do etarismo foi o CDERG, porque a minha segunda formação agora é geografia, e eu estou na geografia desde 2014, por causa da oportunidade que o CDERG me deu. Eu era da área de tecnologia da informação e, com 47 anos, a área se fecha, é normal, não era para ser, mas acontece muito forte o etarismo nessa área. E o CDERG foi onde eu me encontrei e consegui me fazer geógrafo hoje, já até com alguns artigos publicados até no exterior. E faço questão de dar esse depoimento, porque um cara preto, já com 50+, conseguir fazer algo na vida é sinal de que essa instituição a gente tem que lutar muito por isso. E aí eu sou de Campo Grande, que, além de tudo, a gente ainda sofre o racismo territorial, mas, apesar de Campo Grande ter uma boa estrutura, ele é bem afastado do centro do Rio e, em Campo Grande, o nosso polo também é afastado do centro de Campo Grande. Ele fica a mais ou menos 2 quilômetros da estação ferroviária de Campo Grande e pouco mais de 2,5 quilômetros da rodoviária. E, mesmo assim, a gente atende os municípios ao redor de Campo Grande, Itaguaí, Seropédica, Mangaratiba, as pessoas, Nova Iguaçu, quilômetro 32, enfim, muita gente da Baixada recorre ao polo. Antes da pandemia, a gente tinha uma assistência muito boa dos alunos lá e, hoje, depois da pandemia, ficou pior a situação, até porque a pandemia interrompeu já a consolidação dessa confusão que a deputada Élica teve o cuidado de desfazer agora de remota e AD. Na pandemia, isso foi natural as pessoas fazerem e a gente, acho que todos aqui dos polos estão vivenciando isso, a dificuldade dos alunos voltarem de forma mais massiva como era antes da pandemia para as aulas. Mas, em Campo Grande, a gente tem alguns problemas que intensificam isso e a gente funciona dentro de uma instituição histórica que é o Instituto Educacional Sara Kubitschek, que é um prédio de 50 anos. Lá também funciona a UESO, muito embora agora com a incorporação da UESO pela UERJ, a tendência é que o pessoal da UESO vá para o prédio no centro de Campo Grande, onde funcionava a Universidade Moacir Barça, é um prédio com estrutura. Mas, no nosso caso, o CEDERJ, a gente depende. A gente tem uma estrutura de transporte ruim para o polo, porque hoje as linhas de ônibus que passavam próximo ao polo, devido aos problemas de transporte urbano que a gente enfrenta no município do Rio de Janeiro, foram retiradas as linhas de circulação e aí é distante, mesmo assim, é distante da estrada do Campinho, por exemplo, que é a principal via. a estação de trem mais próxima, que não é a de Campo Grande, a estação Benjamim do Monte, fica a mais ou menos um quilômetro e meio do polo. Então, vocês imaginem que o pessoal, para pegar trem, e hoje ainda tem o problema da supervia não suportar o trem direto da central para Campo Grande, ele é parador e ainda interrompe esse serviço de volta de Santa Cruz, que é o ramal que atende a região do polo, antes do horário que seria o desfechamento do polo. Então, tem várias coisas impactando, a gente hoje está aqui para ver a questão de cargos e salários, a questão do nosso crescimento, mas tem toda uma infraestrutura que envolve a estrutura de CCS que precisa ser uma política pública que envolva tudo isso. Então, a gente não consegue mais fazer as nossas semanas da geografia, lá funcionam todas as outras disciplinas, turismo, biologia, matemática, nós temos todas as disciplinas lá atendidas. Então, eu estou falando aqui, eu sou tutor de geografia, mas todas as outras disciplinas estão impactando com isso. A gente era um polo extremamente ativo, estou vendo aqui pessoas que já estiveram lá no polo, já participaram com a gente, ajudaram a gente a construir o que é o polo e hoje a infraestrutura do polo, por conta de toda a questão política e infraestrutura que a gente está vivendo no Rio de Janeiro, acaba estourando no polo. Por isso, a necessidade de ver essa oportunidade que a gente está dando às pessoas de terem ensino a distância de qualidade como uma política pública que integra outras coisas, transporte, segurança, como a colega passou a experiência ali. Se a gente fosse falar especificamente do polo Campo Grande, a gente teria histórias para contar aqui também. Então, olhar o polo, olhar essa oportunidade de formação das pessoas como uma formação integral, com cuidado das pessoas, cuidado do entorno e fazer os investimentos necessários para que isso aconteça da melhor forma lá, porque dá resultado, eu e muitos que estão aqui são exemplos disso. Muito obrigada, Edivan. Passo agora a palavra para o deputado que está na forma online, deputado Vitor Júnior, para fazer o uso da palavra, para fazer uma saudação. O deputado Vitor Júnior faz parte dessa comissão. Obrigada. Obrigada. Enquanto o deputado se prepara, então eu vou passar a palavra para o representante e servidores da CCERG, Leonardo. Obrigada. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo certinho? Eu não iria falar hoje, mas ouvindo os depoimentos, ouvindo todo mundo conversando, tinha até combinado com a deputada, tinha até conversado, mas resolvi participar também para dar a minha contribuição e manifestar apoio. Meu nome é Leonardo, estou aqui como representante e servidores da Fundação CCERG e também um colaborador. Eu sou professor também, eu sou pesquisador, meu objeto de estudo é a ciência, tecnologia, educação à distância e eu não podia furtar de colocar os servidores nessa pauta. Já falaram tutores, já falaram presidentes, já falaram deputados e alunos e faltava agora a palavra dos colaboradores. Bem, o princípio da audiência, quando eu recebi, quando eu li, era principalmente o cargo, os salários dos tutores. Mas, deputada Érica, eu queria falar uma coisa para você. Na verdade, quando a gente está falando de salário dos tutores, salário dos servidores, nós estamos falando de ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia é feita por pessoas, é para pessoas. Ciência e tecnologia, a base é o cérebro e não mais nada. Então, quando a gente tira o salário, então, quando a gente evita ou retira essa base salarial nos quais nos pertence, nos é cabido, você está tirando o cérebro, você está afetando diretamente a ciência e tecnologia. Então, eu queria deixar essa contribuição, deixar essa palavra. Eu ouvi diversas, até anotei aqui, pioneirismo, qualidade, tecnologia, EAD, democratização do ensino, tudo isso, eu fui anotando aqui as qualidades que nós temos. Sim, nós temos. O CCR já é referência. Isso, não tem dúvida quanto a isso. Mas, precisamos, sim, ser recompensados, ser devidamente colocados para isso, porque isso é ciência e tecnologia. Somos cérebros, somos pessoas que atuam no nosso ambiente. O fruto está aí. Boa parte de nós, boa parte da formação, hoje, do Estado é reconhecidamente realizada pelo CCERG. Boa parte dos alunos da UEF, boa parte dos alunos da UERG é EAD. Então, é necessário, sim, a gente começar a pensar, a fazer essa valoração dos tutores. Ontem, inclusive, agradecer ao João, nós tivemos uma reunião, o João está chegando agora, mas ele tem demonstrado uma abertura muito grande para o diálogo. eu fui na calculadora do IBGE e fui fazer a defasagem salarial dos servidores. De 2013, como o deputado Tândio falou, até janeiro, agora, de 2023. Deu 77% de defasagem salarial. Eu tive medo de fazer dos tutores. Eu falei, eu não vou fazer dos tutores, porque é muito grande. Então, assim, é muito grande. E, desses 77%, a gente foi, os servidores, no caso, foram repostos o quê? 5%. Então, sim, há de se pensar, sim, se queremos falar, se somos tão bonitos, se somos pioneiros, se temos qualidade, há, sim, de falar em recomposição, há, sim, de falar, porque isso é ciência e tecnologia. Isso é o que nos faz crescer, isso é o que nos faz fortes. Se temos hoje aqui alunos, se temos hoje aqui professores, se temos hoje formação, é porque essas pessoas tiveram motivação, tiveram amor e carinho por o que estão fazendo. Hoje, muita gente está saindo, estamos em franca, falando com sinceridade e com o coração aberto, estamos em franca decadência por conta dessa questão salarial, por conta dessa questão dos tutores, e a gente precisa realmente, a gente vem aqui fazer um apelo para que isso tudo seja visto, porque isso é ciência e tecnologia, não é só máquina. Está bom? Muito obrigado a todos. Obrigada, Leonardo. Muito obrigada. Vou passar, então, agora a palavra para o deputado Vitor Júnior, que faz parte dessa comissão, e depois eu volto a palavra para a mesa. Vitor? Tá, então, mais uma vez eu retorno aqui a palavra para a mesa, e vou começar com o Bruno, que já tinha sinalizado o que queria falar, para depois passar a palavra para os demais. Deputada Zaidan. Dado o tempo da deputada, a palavra está com você, deputada. Obrigada, presidente. Eu tenho reunião agora da mesa diretora, e na casa nós, deputadas, ficamos assim, sai de uma reunião, vai para outra. Bom, a audiência aqui está sendo... Vão ter vários encaminhamentos, e eu quero colocar algumas propostas, porque nós precisamos tirar dessa audiência, na minha concepção, pelo que eu já ouvi. São vários pontos. Tem a questão de segurança pública, a questão do plano de cargos e salários, a questão de valorização e de investimento não só nos nossos servidores, mas nos nossos tutores. Nós precisamos daqui, presidente, eu ia colocar, que a gente faça uma pauta, um elenco dessas questões para a gente tratar com o governo do Estado, direto. O governador tem sinalizado que quer fazer mudanças, tem modificado, já sinalizou para alguns parlamentares que quer modificar a questão do direcionamento do CCERJ, do CDERJ, e a direção pode contar conosco. Eu acho que a política, e nós aqui como políticos, como parlamentares, o nosso papel é exatamente fazer essa ponte para pressionar, para orientar, para solicitar ao Executivo que as coisas aconteçam. E nós temos, e é por isso que eu falo em unir, mesmo com diferenciações ideológicas, nós temos aqui três parlamentares, tem o Vitor que está chegando, tem a Dani, e a gente tem boas relações com todos aqui na casa. Então, nós podemos construir, na questão de segurança pública, movimentos com os poderes municipais, porque, pelo que eu percebo e pela experiência que eu tenho de movimento em município, o Estado não consegue dar conta hoje com segurança pública, com o efetivo que tem, de todas as unidades. Tem as escolas. Então, a gente pode fazer uma parceria, a gente faz muito isso em Maricá, para a segurança pública, uma parceria da segurança pública estadual com a municipal, para que a gente tenha um guarda municipal, para que a gente possa ter uma ronda perto das unidades. São 42 municípios, Então, o município já tem um funcionamento que a gente pode estar inserindo. A questão do plano de casas e salários. Estou aqui com a Camila, da nossa bancada. Ela trabalha essa questão de orçamento. Para a gente, a gente já pode estar construindo uma pauta aqui dos servidores para a gente pôr como proposta. Tandi, Tandi, que também é nosso deputado, no LOA, para o final do ano, na questão do orçamento para o ano que vem, a gente já sair daqui com a construção de uma comissão para que a gente possa estar com essa proposta e a gente começar a brigar aqui na casa. Vocês vão ter vários parlamentares para que a gente possa aprovar isso na LOA e no plano de cargos e salários no fim do ano. E a questão do investimento. Eu acho que aí é uma questão mais acadêmica, de formação, de respeito às leis trabalhistas. Eu acho que a gente tem que sentar aí com a... Me proponho a gente sentar aí com a direção para a gente estar ajudando com alguns... Com a direção política, que a gente sabe que tem isso no Estado, o mapeamento político, e a gente é dessa área, é a nossa praia, para que a gente possa estar construindo esse respeito, que é a questão da estabilidade no trabalho para os nossos tutores, a garantia dos direitos da licença-maternidade, principalmente nós que somos mulheres, e a garantia dos direitos trabalhistas. Então, fica aí. Eu sei que tem outras pautas, viu, Élica? Mas pode contar aí. Eu não sou da comissão, porque eu sou da mesa diretora, eu ocupo hoje o cargo de terceira vice-presidente da casa, então eu não posso assumir nenhuma comissão, mas estou aqui para contribuir, para ajudar aí junto com vocês. Obrigada. Obrigada, deputada. Muito obrigada. Queria aqui falar que o deputado Vitor Júnior teve um problema de conexão, mas gostaria de deixar registrada aqui a presença dele através do Zoom. E agora passa a palavra para o Bruno. Posso pedir um favor? Você consegue abrir um arquivo aí para mim? Está nesse computador? Desculpa, eu costumo já dar o inaugural. Me perdoa. Tem uma pastinha aí do Concentre. Ver se eu consigo visualizar. Então, enquanto isso, a gente no Concentre faz diversos estudos para conseguir chegar e trazer propostas, trazer a realidade que a gente tem. E a Fundação CCEG respondeu para a gente, a gente usa muita lei de acesso à informação, e a gente pediu a questão da residência dos alunos, aonde os nossos alunos moram. E aí a gente conseguiu agradecer também a Tamires, que é uma aluna de engenharia meteorológica. Algumas pessoas não sabem. A gente tem no CEDERJ um curso que é bimodal. Ele tem uma parte presencial na UENF e uma parte que é semipresencial, que é o curso de engenharia meteorológica. Então, agradecer a Tamires também por ter ajudado. A gente já construiu esse mapa. E é onde a gente vê ali a concentração de alunos, onde esses alunos residem. E a gente tem uma luta muito grande da questão do passe livre, que esse passe livre, a discussão dele, e a gente fala isso num conceito com os alunos, não é discutir só o passe, discutir como ele vai ser implementado para que essa galera possa ser realmente atingida e possa conseguir ter acesso ao passe. O bilhete único universitário na capital do Rio de Janeiro não atinge o aluno do CEDERJ. Ele atende quem é matriculado na UERJ, na Unirio, nas escolas com sede na capital. Mas os alunos que estão no polo de Campo Grande e Rocinha, que não são alunos dessas universidades, não são atendidos. E, por coincidência, os maiores cursos não são dessas universidades. Então, a gente está discutindo mobilidade, direito à cidade, a gente está discutindo direito à educação e não está incluindo esses alunos nos planos, nas discussões de passe livre. Tanto a nível estadual, a gente não é a favor, só para deixar claro aqui, não é a redução de número de passagens para os alunos do EAD. A gente tem que ter direito a fazer pesquisa, a ter extensão, a ter direito à cultura, a poder fazer as nossas atividades complementares. E a gente não vai abrir mão de um passe livre nessa luta para que o aluno também tenha o mesmo direito. E, infelizmente, isso não acontece hoje. Tem outra imagem, umas porcentagens, esse aí. E a gente, com esses estudos, a gente acompanha a Fundação desde a pandemia. A proposta que passou do ensino 100% à distância durante a pandemia foi feita pelos alunos. Foi uma proposta do Concentrum, onde a gente conseguiu manter as provas, que seriam presenciais, em formato à distância. E, assim, a gente conseguiu ir adaptando, junto com a construção, com a Fundação, com coordenadores. A gente sabe que tem certas dificuldades em alguns momentos, mas a gente conseguiu aprovar uma proposta que conseguiu garantir que continuasse o ensino. A gente conseguiu terminar um semestre, enquanto as universidades estavam com os semestres picados, como a deputada presidenta Erika falou, por um ensino remoto que foi enfiado goela abaixo, de qualquer forma, que precisava, naquele momento de emergência, atender os alunos. Só que, ao mesmo tempo, as nossas matrículas sobem no CDERJ. O número total de matrículas hoje passa de 68 mil matrículas, porém, a gente tem uma evasão hoje de 54%. A nossa evasão, que era de 40%, que é uma taxa razoável, que você consegue compreender, ela simplesmente, vocês vão ver ali no gráfico, a gente começa a cair, no caso que está aí, eu acho que é da número total, tem o da porcentagem. Ali está o total de atividade. Esse da porcentagem, vocês vão ver que a virada da evasão, quando a evasão ultrapassa o número de alunos ativos, é justamente no retorno do ensino híbrido, que foi colocado no semestre passado. E aí a gente está falando de alunos que tiveram uma pandemia inteira sem uma política de atenção às suas necessidades. Nós enviamos o e-mail para todas as pró-reitorias, para todas as universidades, e nenhuma nos respondeu. Ninguém sequer mandou e-mail para poder falar. A UENF tem uma política de bolsas, mas a UERJ teve notebook, tablet, chip, e nenhum desses chegaram para os alunos à distância. A Fundação CCERJ, posteriormente, ela ofertou os tablets, teve uma compra de 3.100 tablets, e a gente sabe as dificuldades de processos de licitação, esses tablets chegam depois do fim da pandemia. Então, quando a gente apresenta esses dados, a gente conversou na Fundação com a presidência, da Fundação CCERJ, com o presidente João Carrilho, com o vice-presidente Gerson, e a gente está trazendo esse assunto aqui porque, primeiro, que é raro os espaços para a gente conseguir falar sobre isso. Mas, se a gente não pensar em uma política de permanência estudantil, eu aproveito o espaço para falar que a gente tem o PNAES, e o PNAES inibe a participação de alunos EAD nele, compreendo, no momento que foi criado, que nós não tínhamos uma política de ensino à distância em um número de matrículas tão grande como a gente tem hoje. Mas, se faz necessário em cursos que são semipresenciais, acabou que eu não falei, eu sou do curso de engenharia de produção da UF, e na engenharia de produção a gente tem laboratório. Nas ciências biológicas, tem laboratório. Na meteorológica, tem laboratório. As pedagógicas, às vezes o pessoal fica assim, a gente tem que falar sobre isso. Ah, mas a licenciatura é fácil. A licenciatura tem encontro presencial praticamente toda semana. E, muitas vezes, o aluno não vai ter condições de ir no polo, porque nós não temos uma política de assistência estudantil. E, além de não ter assistência estudantil, esse aluno não tem acesso à bolsa de extensão e nem à bolsa de inserção científica, que poderia, já que a gente não tem uma bolsa de assistência estudantil hoje, não tem uma política, seja nacional, seja estadual, ou até mesmo municipal, ele ter algum acesso a uma bolsa. Vai ajudar ele no seu currículo e também é na permanência. Só que não tem raros os casos, como a UENF, que tem um programa, e a UNIRI, que abriu algumas bolsas. O problema que a gente precisa hoje é trazer para a realidade do CEDERJ o que é o ensino superior. É a gente colocar na mesma proporção de direitos, na mesma proporção de acesso à pesquisa, à extensão e também nos direitos desse aluno poder estar no polo. Porque, infelizmente, do jeito que está hoje, mostrando esses dados, se a gente não tiver uma postura que olha para o aluno e compreenda a necessidade dele de estar dentro de um polo, a necessidade de que a tutoria presencial, e tem tutores aqui, podem falar se eu estiver errado, que a tutoria presencial, a presença do aluno no polo, diminui não só a questão da evasão, como também da reprovação. Os alunos que vão à tutoria, o aluno que tem acesso ao polo, ele praticamente diminui mais de 50% a reprovação e a disciplina. Então, a gente faz esse apelo aqui, eu peço desculpa por me alongar, vou encerrar, mas a gente precisa urgentemente repensar a política de auxílio estudantil da UERJ, mandei o E-T-MEI para a UERJ, lembrando, e no CDERJ começar a discutir a política de auxílio aos estudantes. seja por uma bolsa, seja acessando algum fundo, mas, se não houver nenhuma atitude, seja da fundação, das universidades, a LERJ que está abrindo as portas para a gente, esse número que a gente está apresentando vai cada vez piorar mais. Nós vamos subir o número de matrículas totais e, a cada semestre que passar, a gente vai estar perdendo aluno. Muito obrigado. Obrigada, obrigada, Bruno. Queria observar, antes de passar a palavra para a deputada da Anibalbi, a questão da evasão. Eu, como professora, como falei para vocês, que fui de Cefete durante muito tempo, e o quanto que a gente precisa se debruçar, cuidar, demanda tempo, movimento, mobilização de toda a comunidade para a gente evitar a evasão ou diminuir a evasão. Não é algo simples. E, quando você pega uma fundação, se se erge, que já tem como essência, quando nasce, você cuidar das pessoas que têm mais dificuldade mesmo de estudar e têm essa dificuldade, como o Bruno coloca aqui, muito bem, de locomoção e essa atenção, esse cuidado, a gente vê que, mais uma vez, a necessidade dessa audiência pública. E a palavra do Bruno também, eu acho que foi importante nesse momento, para, mais uma vez, estar nítido para quem não entende a diferença entre ensino à distância e ensino remoto. O ensino à distância, você precisa de presenças no laboratório, você precisa se encontrar com o seu tutor, com a sua tutora, e o quanto isso, como ele colocou, é importante para evitar a evasão. Então, são várias questões que são colocadas aqui, sensíveis, urgentes, e, mais uma vez, mostrando a necessidade de a gente estar aqui hoje. E agora, passa a palavra para a deputada Dani Balbi. Queria, mais uma vez, parabenizar a iniciativa dessa comissão, a mobilização dos discentes, dos docentes, dos servidores e da administração direta da Fundação CCERJ, para que nós pudéssemos tratar desse conjunto vastíssimo de problemas colocados aqui nessa audiência pública. E, com a preocupação de que a gente dêem encaminhamento prático para a resolução desses problemas, presidenta, eu queria propor algumas medidas. Primeiro, reforçar o encaminhamento da deputada Zeidã no sentido da composição de uma comissão que trate, pelo menos, da maior parte dos problemas aqui apresentados. Eu não quero ser repetitiva, mas, como são muitos, é preciso pontuar para que nós tenhamos, de certa maneira, nítidos quais são os desafios que temos pela frente. Primeiro, o desafio em relação à organização e ao desenho estrutural, institucional da Fundação. Demandas que chegam em relação à composição do Conselho Administrativo, à participação ativa das servidoras e dos servidores nesse Conselho. São demandas diretamente ligadas também ou decorrentes de uma fragilidade na situação funcional dessas servidoras e desses servidores. Demandas diretamente ligadas ao exercício da tutoria, que apresentam precariedade na continuidade do serviço prestado, o que pode vir a impactar a qualidade desse serviço, apesar de nós ter de ressalvar o quão há de denso no que se faz nos polos, muito por conta dessa articulação entre dissentes, doutores e os servidores de modo geral. Então, eu queria reforçar a necessidade de a gente convocar aqui uma comissão que seja composta pela administração direta da Fundação, através do Conselho, com participação das servidoras e dos servidores, para que tratemos, obviamente, da recomposição salarial, do plano de cargos e salários, dos tutores e dos discentes. Queria também entregar alguns encaminhamentos de ordem prática que eu acho que são fruto do que a gente colheu dos depoimentos. O primeiro deles, eu acho que é importante, que nos sensibilizou a todos, no sentido da expansão, inclusive, desse modelo exitoso de implementação de ensino semipresencial que é oferecido pela Fundação CCS, com tanta qualidade, apesar dos percados, é, senhora presidenta, a autorização, através de um projeto de lei encaminhado por essa comissão, para a criação de um polo do CEDERJ, na ilha de Paquetá. porque eu acho que a ilha de Paquetá e os moradores de Paquetá já tiveram aqui em outra oportunidade, quando nós discutimos mobilidade urbana, muito por conta da interrupção do serviço de transporte aquaviário. E a situação da ilha de Paquetá, por uma série de razões, histórica, cultural, é uma situação que geralmente recai aqui para nós, o poder legislativo. Então, acho que é importante, como uma ação, inclusive, do poder legislativo de valorização daquela comunidade. Viu, presidenta? E acho que também, aqui, para encerrar esses encaminhamentos, esses três encaminhamentos, o último seria o envio de um ofício para o governador pedindo a garantia da segurança em todos os polos da fundação, todos os polos do CEDERJ, da fundação CECERJ, para que a gente possa também encaminhar a partir dessa devolutiva algum plano, algum programa de construção de segurança, na forma como também encaminhou a deputada Zeidã, no sentido da colaboração entre as iniciativas municipais, onde há polos instalados, e a iniciativa geral do governo do Estado do Rio de Janeiro. Queria, portanto, mais uma vez, parabenizar a iniciativa da comissão, parabenizar todas e todos que estiveram aqui, que estão aqui empenhados em resolver não somente as suas situações ou as situações das categorias que representam, mas a situação de uma fundação que é de extrema importância e relevância para o Rio de Janeiro, para a formação técnica, para a formação de nível superior e para o grande desafio, repito, que é o desenvolvimento econômico e o investimento em ciência e tecnologia, a partir do que não haverá um Estado do Rio de Janeiro forte, robusto, que entregue para as trabalhadoras e os trabalhadores a perspectiva de autonomia e superação das diversas crises que se avolumam. Muitíssimo obrigada. Obrigada, obrigada, deputada. Passa agora a palavra para o deputado Tandi. Presidente, vou ser muito breve, eu acho que a gente apareceram alguns consensos hoje aqui, primeiro, com relação à importância da fundação para o nosso Estado, outros consensos sobre os problemas que são prioritários, que a gente precisa se debruçar, que a direção da fundação precisa ter uma atenção nos próximos meses, mas eu queria fazer um encaminhamento de ordem prática sobre as próximas reuniões que a gente vai fazer como essa. Eu acho que seria muito produtivo se nas próximas reuniões, e acho que o CCRG pode voltar aqui uma outra oportunidade, presidente João, que a gente começasse a reunião com uma apresentação da direção das instituições, sobre os diagnósticos que eles fizeram mais recentemente, sobre os principais problemas, os principais desafios, sobre o planejamento para esse ano e para os próximos anos, das ações que vocês já estão prevendo, porque eu acho que a gente consegue encaixar essas demandas que aparecem ao longo da reunião num planejamento que vocês já estão fazendo. A gente consegue enxergar melhor o que vocês já estão pensando, se vocês já estão atuando em muitas dessas coisas, dessas questões que apareceram aqui. E a gente aqui também, enquanto poder legislativo, consegue perceber de que forma a gente pode ajudar, às vezes com uma atualização de uma legislação, às vezes por briga por mais orçamento, às vezes por ajudar a definir uma prioridade. Então, eu acho que fica bem mais produtivo se a instituição chegar aqui e falar, olha, a gente fez um diagnóstico e chegou à conclusão que os principais desafios que a gente precisa enfrentar são esses, esses, esses. Para superar isso, a gente vai fazer isso de obra, vai fazer isso de contratação de pessoal, vai mexer no plano de cargos e salários, vai tentar criar as bolsas, enfim. E aí a gente consegue enxergar melhor, de forma prática, o que a gente precisa fazer para ajudar vocês a evoluírem. Obrigado, bom dia a todos. Perfeito, Tand, muito obrigada. Passa agora a palavra para o presidente da Fundação CCR, João Carrilho. Bom, quero saudar a deputada Dani Monteiro, o deputado Vitor Júnior, que não estavam aqui no início da comissão, e também dizer, deputado Dani Balbi, da minha felicidade em saber que o CCR faz parte da sua história e que a sua história faz parte do CCRJ, que as portas estarão sempre abertas. É natural que, numa audiência pública, a gente tonifique os problemas. É uma oportunidade de servidores, alunos, tutores, colocarem as suas dificuldades, os problemas que entendem como importantes e imprescindíveis para serem sanados. mas eu não poderia deixar de frisar as importantes histórias que nós ouvimos aqui de alunos da importância do CCRJ, da importância do consórcio CDRJ na vida de cada um. É uma fundação que tem uma história linda, contribuiu muito para a vida do povo do estado do Rio de Janeiro e tem muito a contribuir. Então, essa comissão tem uma importância incrível e eu quero corroborar com a opinião da deputada Dani Balbi. Acho que a gente tem que criar um grupo de estudos, um grupo de diálogo, a gente deixa a fundação aberta para isso, para que a gente possa discutir esses principais problemas que forem colocados aqui, principalmente como a possibilidade de uma bolsa para os alunos, como já conversamos com o Bruno sobre isso, somos a favor dessa possibilidade então a gente pode trazer para esse grupo de trabalho, deputada Erika, assim como também a alteração na legislação e aumento do valor da bolsa dos tutores. O CCS não é contra de forma alguma o aumento da bolsa dos tutores, mas isso tem que ser discutido sobre a viabilidade e por isso a importância dessa casa nessa discussão, por isso a importância do nosso governador Cláudio Castro e ele corrobora com a opinião de que a gente tem que valorizar cada vez mais a educação, a ciência e tecnologia no nosso estado, a gente só não pode esquecer da finalidade do que é a bolsa. Infelizmente, bolsista não tem vínculo trabalhista, isso não é algo que o CCRJ inventou, isso é algo que é a realidade do que é a bolsa no nosso país. Então, dentro do que é a bolsa, a gente tem que discutir para dar, sim, mais condições para os nossos bolsistas, aumentar esse valor, dizer, Gustavo, que de forma alguma na nossa gestão vai ser admitido a sede moral bolsista, que as portas do meu gabinete estão abertas, como já recebi alguns tutores, acho que seria importante que existisse um grupo organizado de tutores, porque mais de quatro grupos já entraram em contato com a presidência, um, inclusive, foi até a presidência para uma reunião, e ali existia, inclusive, uma divergência de ideias dentro do próprio grupo organizado sobre os caminhos a serem levados sobre a tutoria. Foi falado sobre tutoria híbrida, que não é uma realidade na Fundação, em que a gente não entende que seja um futuro para a Fundação, a tutoria ou ela é presencial ou ela é online, e o bolsista pode escolher isso no edital. A gente tem um princípio de vinculação ao edital que não pode ser esquecido. Todos nós, cidadãos, quando nos colocamos a um edital, tem lá exatamente as regras a serem seguidas, por isso que, às vezes, alguns tutores, infelizmente, são excluídos. Está lá, é vinculado ao edital, não é de livre escolha da presidência tirar tutor X ou Y. E a gente precisa trabalhar esses editais, inclusive discutir sobre alterações nos próximos editais. Acho importantíssimo, e já tenho falado isso desde que entrei na Fundação, que os editais prevejam mais atividades síncronas para os tutores que estão online, como aulas, fóruns, acho que isso é imprescindível para que a gente melhore cada vez mais a qualidade de ensino dentro do consórcio CEDERJ. A gente tem diminuído também, estreitado, essa realidade entre o CCERJ, os alunos de ensino à distância, com as reitorias. Hoje, inclusive, já temos uma reunião três horas da tarde online com o reitor da Unirio e a direção de polos e coordenadores, e foi muito importante que essa opinião veio do próprio reitor. Olha, presidente, a gente teve uma reunião, eu e o Gerson, com ele. Olha, presidente, a gente precisa estreitar essa relação e a gente precisa criar uma sensação de pertencimento do aluno com a universidade. nós somos esse meio, mas ele é aluno da universidade. Então, a gente já está trabalhando isso com a Unirio e pretende trabalhar isso também com as demais universidades. Eu só ia agradecer mais uma vez essa oportunidade, dizer que a fundação, o governo do estado do Rio de Janeiro, através da fundação CCERJ, está de portas abertas. Já estive reunido com o governador Cláudio Castro no início do ano, junto com o secretário de Ciência e Tecnologia, onde foi deixado muito claro sobre a intenção de melhorar as condições do ensino, de dar mais condição aos nossos bolsistas, aos nossos servidores. O plano de cargos e salários foi apresentado ontem, já foi a nossa segunda reunião com os servidores, com o sindicato, apresentado um plano de cargos e salários que já está no sistema do estado e vai ser discutido o plano de cargos e salários que foi entregue pelo sindicato. Óbvio, e isso com muita sinceridade, com muito diálogo, construído em conjunto, também após ser debatido dentro do nosso setor jurídico e do nosso setor orçamentário. Então, nós estamos de portas abertas. Esse apoio da Assembleia é imprescindível para que a gente possa ter essas conquistas e dizer que, enquanto fundação, todos nós desejamos um crescimento e uma maior democratização do ensino para todo o estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigada, obrigada, João. Passo a palavra agora para Gerson Oliveira, vice-presidente da Educação Superior à Distância da Fundação CCR. Agradeço também a essa audiência. Proponho, peço, permissão, propor à deputada da deputada Dani Balber, que teremos um encontro próximo à quinta-feira, dia 23, que a gente convoque, eu vou convocar alguns servidores, alguns diretores e alunos e tutores, para a gente tentar dar início nessa sugestão que é essa comissão. Então, acho que seria um momento bem bacana para isso, dia 23, quinta-feira, próximo, nessa esse amanhã. E aí propomos também a questão da criação desse polo em Paquetá. Aqui, individualmente, eu conversei com, troquei uma figurinha com o nosso presidente e é viável, extremamente viável, tem toda uma tramitação, mas podemos estartar esse pedido. E agradeço o ambiente amistoso na educação de diálogo e não conflitos. Dificuldades temos, continuaremos tendo, mas precisamos tentar diminuir essas dificuldades. Agradeço a todos. Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Eu gostaria de falar, agradecer mais uma vez a presença de todos e todas vocês, dizer que a gente colheu muita informação aqui, são muitos encaminhamentos que a gente colheu, que vocês vão ter uma devolutiva, nós temos o contato de todo mundo que está aqui e que está nos assistindo também, que vocês terão uma devolutiva dessa reunião aqui, do que aconteceu aqui hoje, e a atenção vai ser redobrada, a nossa atenção aqui dessa comissão vai ser redobrada, principalmente em relação ao sentido do reajuste, que eu acho que é uma das demandas mais urgentes dos tutores e tutoras quando estiveram com a gente nos procurando. Bom, Dani Balbe, alguém mais quer falar alguma coisa? passando a palavra para o Guto. Gustavo. Primeiro, eu agradeço mais uma vez a possibilidade de a gente estar aqui fazendo essa troca, fazendo esse diálogo, acho que a gente precisa torcer e pedir por mais espaços como esse, onde a Alerj esteja aberta para nos receber, receber os profissionais de educação do Estado do Rio de Janeiro. Fica claro também com a fala de todas as categorias que tutores, alunos, servidores, o quanto o CEDERJ é importante para o nosso Estado em relação à democracia desse acesso ao ensino superior. Já são milhares de jovens formados, jovens, diversos alunos formados em todo o Estado e também, da mesma maneira que a gente concorda com a importância do CEDERJ, a gente também concorda em todas as falas aqui, da falta da preocupação que a gente tem com a manutenção através da valorização dos nossos profissionais. Pensar que os tutores fazem o CEDERJ, eles estão lá construindo o CEDERJ, eles que estão lá todos os dias. Pensar também numa maior participação dos direitos das categorias, nos conselhos, da fundação e das universidades e pensar que, mesmo nós não termos vínculo empregatício, a gente também precisa ter direitos resguardados, direitos básicos resguardados, como eu já havia falado. Por fim, eu vou tentar fazer um paralelismo aqui, não muito paralelo, mas eu vou tentar, que eu, como aluno de doutorado da UFRJ, que também fiz coro para o reajuste das bolsas de graduação e pós-graduação, nós recebemos do governo federal uma resposta clara, que nós precisávamos ser valorizados e que eles estavam dispostos a valorizar a nossa educação e a nossa ciência. Então, acho que a resposta que a gente também tem que receber daqui, espero que a gente seja feliz nisso, é uma resposta também de apoio e de importância para a nossa categoria enquanto formadores de alunos de profissionais no estado do Rio de Janeiro. assim como não se faz ciência sem alunos de pós-graduação, também não se forma profissionais no estado do Rio de Janeiro dentro do SEDERJ sem os tutores dentro das suas diversas categorias, dentro das suas diversas funções. Obrigado. Imagina. Obrigada, Gustavo. Gerson, a palavra está com você novamente. Eu queria pedir a permissão, caso haja tempo, de transmitir um vídeo do NAI, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. Eu não sei se o tempo está muito... É, Gerson, eu queria falar que o nosso tempo está bem apertado e eu gostaria que você falasse aonde as pessoas podem assistir esse vídeo e do que se trata. Eu acho que isso é um ponto... Sim. bom, gostaria de passar a palavra para a diretora. Vê? É como... O microfone. Não, a nossa diretora está ali, ela pode dar uma... E está disponível no nosso site. Ela vai falar onde que está disponível? Então, rapidamente, por favor, falar onde que está disponível o vídeo. Bom dia a todos. Obrigada pela palavra. Obrigada, Sérgio. Obrigada, deputada Érica. Meu nome é Luciana Perdigão, eu sou coordenadora do NAI, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Fundação Cicierge. O nosso trabalho principal é atender os alunos com necessidade educacional especial do consórcio CEDERG. E a gente tem mais informações sobre o núcleo, sobre o trabalho prestado por esse núcleo no site www.ccierge.edu.br Lá vai ter esse vídeo e vai ter mais informações que é esse acolhimento, esse trabalho que a gente faz não só para alunos com deficiências ou transtornos, mas também alunos idosos que estão retornando à sua vida acadêmica, alunos em situação de vulnerabilidade e outras situações que foram colocadas aqui. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Eu queria dizer que é um tema que também é muito sensível para mim, não só como professora que sou, que tive várias, várias alunas e alunas com deficiência, não só como cidadã, como pessoa política que sou, lutando por um mundo mais inclusivo, mas também como uma pessoa com deficiência que sou. Vocês estão diante de uma pessoa surda que só ouve com próteses auditivas. então esse tema é um tema muito sensível para mim, passo com conversa com muitas pessoas com deficiência, sei o quanto que é difícil quando a gente está falando aqui de mobilidade urbana, de passe livre, eu já estou me remetendo às conversas que tive com pessoas com dificuldade mesmo por conta da deficiência que tem, deficiência física. Então, é um assunto muito sensível para mim, então convido todas as pessoas aqui presentes para assistir o vídeo, eu acho que essa pauta que a gente tem que se debruçar com muito carinho. Queria dizer também que como professora, sendo essa a minha primeira audiência pública em prol da educação, da pesquisa, da ciência, o quanto que eu estou emocionada aqui e feliz por ser um instrumento aqui e agora exatamente para a gente fazer uma, promover o avanço da ciência, da educação no nosso estado. e eu gostaria que os dados fossem apresentados para os dados do prazo para o plano de cargos e salários também. Queria deixar também esse pedido e agradecer mais uma vez a presença, a atenção de vocês e... Um minuto. Queria registrar também a presença do Rafael Almada, diretor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Bom, aqui, aqui presente, estava procurando. Obrigada. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a primeira audiência pública da Comissão da Ciência e da Tecnologia. Muito obrigada. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto